Tem um flagrante do que aconteceu em um restaurante que nós mostramos aqui anteontem. Falei no Cidade Alerta ontem e hoje nós temos novas informações. Aquele restaurante que foi visitado por ladrões três vezes na mesma noite. Evandro Mandadori vai contar mais detalhes pra gente. Ele esteve lá com o Gustavo Duarte. Vamos ver junto? Roda aí! Era madrugada de Natal, cerca de duas horas após a ceia. Só que esse casal não estava preocupado com o espírito natalino. Pelo contrário, estão com o espírito de porco. Dispostos a fazerem mal contra o restaurante, eles arrombam a porta e invadem o local. Ficam por mais de dez minutos revirando e furtando o estabelecimento. Tudo aponta que mais de uma dupla de arrombadores invadiram o comércio. Veja nesta imagem de horário diferente que são dois homens que aparecem nas cenas, próximo ao caixa. A gaveta que fica o dinheiro já estava vazia quando eles aparecem. O restaurante de culinária japonesa que foi arrombado literalmente durante toda a madrugada fica aqui nos cruzamentos da rua Visconde de Nassau com a João Paulino, no centro da cidade de Maringá. Um outro ponto que desperta atenção e que passa a ser investigado pela polícia civil é esta imagem de câmera de segurança que você está vendo agora. Já era oito da manhã de Natal quando um veículo Fox parou aqui no cruzamento e logo na sequência desceu uma mulher e carregou no veículo Fox um saco de lixo e também uma lixeira. Essa já de plástico. Eles estavam carregando todos esses materiais no Fox. Não se sabe se se trata realmente de lixo, o que muito provavelmente não deve ser, ou se são produtos que foram furtados no interior do restaurante e logo na sequência colocados aqui fora. Para que justamente depois eles pudessem levar esses produtos que pertencem ao mesmo furto que aconteceu. Esse veículo também está sendo investigado. A princípio não podemos acusar de nada, mas que a atitude foi bastante suspeita, isso sim, e a polícia vai dar a resposta a respeito desse caso. Levaram do restaurante um computador de mesa, uma TV de 42 polegadas, cervejas, refrigerantes, carnes, peixes e utensílios de cozinha, além do dinheiro do carro.